Vou colocar mais uma caixinha aqui de creme de leite, tá? Pra me bater. Deixa eu bater esse chantilly aqui, ó. Ó, já tá aqui o chantilly. Aí, agora eu vou colocar outra parte aqui, desse daqui, pra bater junto. Hum! Não tem como ficar ruim isso aqui, né, gente? Vamos bater, misturar bem, misturadinho. Ó, meus amores, já tá pronto aqui, agora eu vou colocar na geladeira, tá? Ó, o bolo nós vamos colocar aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui em cima, esse prato aqui, pra vocês visualizarem aqui a nossa taça, tá? Esse bolo aqui, agora, nós vamos cortar ele todinho, em pedacinhos, ó. Ó. Gente, eu queria que vocês vissem como esse bolo está macio. Ó, eu vou cortar ele todo em tirinha aqui, ó. Ó, tá? Tudo em tirinha. Amores, então aqui eu tenho, ó, o mousse, ó, de leite ninho. Aqui eu tenho o chantilly, com um pouquinho daquela misturinha com brigadeiro ou de leite ninho, né, que eu coloquei aqui. E aqui nós temos o bolo de chocolate com café, que eu cortei tudo assim, ó, em pedacinho. Ó, olha a maciez disso aqui. Tá vendo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos montar esse bolo aqui nessa taça. Vocês vão ver que lindo que vai ficar, tá bom? Então, agora aqui eu vou pegar leite, pra mim dar só uma molhadinha aqui, nesse bolo aqui, pra gente colocar aqui. Porque ele vai ficar geladinho. Nós vamos mexer nele amanhã. Ele tem que ficar, assim, umas quatro horas na geladeira depois de pronto, tá? Mas vai ficar mais aqui no caso, tá bom? Aqui, ó, o bolo já é bem maciozinho, mas eu vou colocar só um pouquinho de leite. Só pra dar uma... ele ficar molhadinho. É leite puro, tá? Porque se não fosse tão doce esse daqui, eu colocaria leite com um pouquinho de leite condensado. Que é o que eu costumo fazer quando eu molho o bolo, tá? Mas no caso aqui, é só com leite mesmo. Tá bom? Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer?